levantou a maioria das restrições relativas à pandemia de covid-19. Rebaixando a doença de pandemia para uma doença socialmente crítica, Yeldi. Agora já não é mais necessário apresentar testes da doença para entrar no país, se estiver vacinado com qualquer vacina aprovada pela OMS. O uso de máscara também não é mais obrigatório em bares e restaurantes. Lojas também, e no transporte público. Ela segue recomendando apenas em locais como hospitais, clínicas e casas de repouso. O país já vacinou totalmente 81,1% da população adulta. E ainda que os casos da variante ômico estejam aumentando, a Dinamarca tem registrado uma queda no número de internações por casos graves, graças à alta taxa de vacinação. É, que isso. É a pandemia. Se tivesse vacinantes, hein, Kilsson? É o fim, o fim da pandemia na Dinamarca. Eita, você já tomou suas três doses, Kilsson? Ah, vou tomar a minha terceira agora. A minha terceira agora é essa semana. Vai tomar a terceira agora. Essa semana. Vacina boa é a no braço, né, Kilsson? É no braço, essa é boa, né? É, vacina boa é a no braço. É isso aí. Vamos lá. Vamos falar da mais construção.